Porque agora a gente vai falar com uma líder religiosa, né? A gente foi conversar um pouquinho sobre a cultura e os preconceitos enfrentados no mundo de hoje. A gente vai conversar com ela agora na reportagem. Ser uma rezadeira é um dom único. A Josefa diz que nasceu com esse privilégio. Ela conta um pouco da sua história, como tudo começou, ainda no seu tempo de criança. No sítio, eu tinha a idade de sete anos, a idade de sete anos, quando eu iniciei. Não sabia nem o que era um orixá, mas da vez que eu fui me rezar com a minha mãe, era um sítio, era um pé numa serra, era casa de palha, casa de taipa. Eu tinha sete anos na época e hoje já estou fazendo setenta, né? Graças a Deus. A minha religião já é muito velha, já sou muito velha na nação. Aí comecei na Umbanda, da Umbanda, eu passei 20 anos na Umbanda. Depois eu passei pro Candomblé, que é o Cong Angola, né? E hoje eu estou muito feliz. A sua cultura é um pouco diferente da sociedade carilizeira. Assim, ela tenta fazer o lado mais próximo, seguir a religião com culturas mais conhecidas. Mas continue sempre trocando Umbanda, por quê? Porque aqui as pessoas não entendem muito da nossa nação. Não entendem muito da nossa nação, que é Cong Angola. Então, aí quer dizer, aí eu toco mais Umbanda. Porque na nação angolera, ela não cultua vários orixás. Ela não cultua seus epilintes, ela só cultua santo. A minha nação, que eu fui raspada, só cultua santo. Caboclo, né? Santo. Ela fala também como foi a sua escolha, ou o caminho que seguiu culturalmente, partindo da sua mãe de santo. Então, quando eu fui raspada, a minha mãe tinha 90 anos. Minha mãe de santo tinha 90 anos. Aí ela falou, olha, mas o que, vamos fazer o seguinte, a sua nação vai ser Umbandombré. Umbandombré, por quê? Por quê? Porque você tem seus filhos da Umbanda. Se você for ficar só no Candombré, você vai ficar sem os seus filhos da Umbanda, porque ninguém vai entender. Entendeu? Só o Candombré. Então, vamos fazer o Umbandombré, que você pode tocar as duas linhas. E como rezadeira, ela procura fazer sempre o bem. E como as pessoas se sentem ao ir na sua casa, após ela realizar as suas atividades. Se você vai na minha casa e me procurar, e você tem a sua vitória, quer dizer, eu realizei um sonho. Porque se você chega pra mim e fala, madame, Jô, graças a Deus, tô bem, tô ótimo. A partir do dia que eu pisei aqui, eu me dei muito bem, estou me dando bem, as coisas melhorou, eu estou bem. Entendeu? Porque lá, na minha casa, graças a Deus, tudo da gente é Deus primeiramente na frente. Porque sem ele, ninguém é ninguém. Você vai apanhar a colher, você fala assim, ai meu Deus, vai fazer uma comida, meu Deus, deixa eu fazer a minha comida. Tudo, né, Deus? Então, ele que age, que a vida da gente, que predomina a gente, é Deus, primeiramente Deus. E os orixás de luz. Ela conta algumas situações que acontecem, pessoas perturbadas, doentes. Mas, a sua cultura e as suas rezas, segundo ela, transformam a vida dessas pessoas. Chega muita gente assim de fora, tá, vira esse pedimundo assim de longe. Eles, quando tem gente, que tem problemas, que não dá jeito aonde eles estão, chega aí no meu barracão, chega amarrado, de corda. Eu digo, sorte. Não, madame Jô, não vou soltar, que se eu soltar, ele vai quebrar tudo, ele não vai quebrar nada. Porque, graças a Deus, tem Deus no poder e as nossas orações fortes. Quer dizer, uma oração que você reza, em cima daquela pessoa, ele já, ó, esfria na hora. Então, a reza é um dos primordiais. A reza é um dos predilégios, é um dos predilégios das nossas rezas que nós temos. Que são rezas da gente, que nós não passamos pra ninguém. Além de rezar, ela realiza jogos, jogos de cartas e de búzios. E como ela faz essa prática? Ela mesma fala disso. Assim, eu não me conheço, você vai na minha casa. Aí você fala assim, madame Jô, eu queria fazer um jogo. Vamos fazer, vamos. Vê jogar, vem. Nós vai sentar, eu vou pegar a sua data de nascimento. Entendeu? Seu nome completo, data de nascimento. Pela data de nascimento, seu nome completo, eu vou ver no jogo e vai dar tudo aquilo que você quer saber. Entendeu? Então, são coisas assim, coisas simples. Mas tem que ter uma sabedoria muito grande. Essa sabedoria tem que ser dada por Jesus, por Deus. Não é estudada em livros, em coisas. Não, não é estudada. Eu acho que tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus, como eu vim de Deus. A minha mediunidade, a minha sabedoria, a minha inteligência que Deus me deu, veio de Deus. Eu já nasci com ela. Apesar de estar há muito tempo nesse ramo e ser bastante conhecida na sua região, a madame Jô, como é conhecida, diz que ainda existe um preconceito sobre a sua cultura. Sim, existe muitos preconceitos, porque eles acham que uma casa de candomblé só faz o mal. Pelo contrário, só faz o bem. A nossa religião, graças a Deus, nós temos ela para ajudar as pessoas que precisam. Principalmente aquelas pessoas doentes. Entendeu? Tem uma segunda-feira no mês, que nós fazemos o tabuleiro de Obaluaê. Obaluaê é um santo da cura, que ele é tipo de palha, né? Ele é da cura. Aí nós fazemos pipocas, bastante pipoca. Então, é botada na sala, em cima de um lençol branco. Todo mundo que estiver ali, nós fazemos a reza, rezamos pela saúde das pessoas. E aquelas pipocas é passada todinha nas pessoas que estão lá. Cada um pega o punhado, vai passando e rezando. Entendeu? Tem uma segunda-feira no mês, que nós fazemos o que chama-se tabuleiro de Obaluaê, na nossa nação. Não importa onde você quebrar, procure a oficina mecânica do Flávio.